E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um achadinhos na Forever Eu falo entre aspas porque não é uma loja muito barata Olhando as outras lojas de departamento, ela tem as peças mais caras Mas eu deixei por ordem de promoções Tem uma promoção agora na Forever que em algumas araras Você escolhe uma peça e você leva outra peça pelo mesmo valor Então eu acho que compensa E mostrei algumas outras peças que eu gostei Do estilo, do modelo, vesti algumas E tudo isso você confere agora E aí E aí Tchau 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 Tchau